O PCdoB da Bahia, nobre deputado Daniel Almeida, um minuto. Vamos divulgar na voz do Brasil, Benedita. Volta o tempo do Daniel, por favor, volta o tempo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o município de Irecê, no centro da Bahia, comemorou no último dia 31, 85 anos de emancipação política. Eu quero aqui me congratular com toda a população de Irecê, que além de ter a sua representação municipal, representa toda uma região de cerca de 20 municípios, uma região próspera na produção da agricultura familiar, do agronegócio, a produção de cenoura, de cebola, de feijão, de mamona, da pinha, enfim. É um município também que faz uma atividade cultural e esportiva muito forte, um dos grandes São Joões do interior da Bahia. Portanto, em nome do prefeito Elmo Vaz, do ex-deputado e ex-prefeito Zé das Virgens, eu quero aqui congratular-me com toda a população de Irecê.